Boa tarde, aqui é o professor Ícaro, nós estamos na horta da escola Eunício Iver. Nós estamos aqui com alguns alunos que se dedicam a cuidar, a trabalhar, a manter a horta, fazer o manejo, além dos alunos do clube da horta ecológica. E agora a gente vai falar um pouco sobre como essa horta é usada no dia a dia na escola, tanto na questão do aprendizado, mas também na própria produção de alimentos. Não, obviamente, não sendo capaz de suprir todas as necessidades, até porque o objetivo talvez não seja esse, mas no aprendizado em si, mas vou deixar para os próprios alunos que estão aqui todos os dias falarem um pouco sobre isso. Prazer, meu nome é Yuri Vitoriano, sou um dos escritores da horta. A gente aqui faz um trabalho muito simples. Bom, podem olhar aqui. Vocês vendo essas cebolinhas, não parecem nada demais, mas na verdade o que tem aqui é um sistema praticamente de reaproveitamento, tipo um círculo, cujo a gente reaproveita as cebolinhas. As tis da merenda, elas só utilizam essas partes, essas folhas, enquanto que o caule fica pra gente. Quando elas trazem pra cá, a gente vem e pega e planta. É ótimo fazer isso. Bom, pessoal, meu nome é Angelo, também faço aqui parte da galera que ajuda no Clube da Horta. E eu vou apresentar um pouco sobre as plantas medicinais que a gente tem aqui e cultiva dentro da horta. Como a cidreira, o bordo, o capim santo ali, e até mesmo a hortelã. A gente cultiva elas, mas assim, a gente tem um uso pra elas também. Muitas vezes quando algum aluno tá com algum mal-estar, ou então passando mal, a escola, ela não pode dar medicamentos a esse aluno. Então a gente faz o proveito dessas ervas medicinais, fazendo chás pra que a gente consiga amenizar o problema do aluno. Então ele tá tendo mal-estar na barriga, a gente faz um chá de bolo, ou então ele tá muito ansioso e tudo mais. Tem o capim santo e a cidreira, que são ótimos calmantes naturais. E a gente faz esses chás pros alunos, às vezes até mesmo assim pra tomar. Como é muito plantado e não acontece muito dessa utilização, alguns alunos eles pedem pra pegar alguma muda e plantar em casa também. Meu nome é Erton, eu tô aqui ajudando na horta. E assim, outro meio de trabalhar na sustentabilidade